200 mil exemplares, eu peço para quem puder, tem gente de graça já na internet, ele está explicado. Pulo Lugato, no meu caso, está escrito e é um compromisso solene. Francamente, não me causa nenhuma impressão, nem ao povo brasileiro, são esses candidatos que se apresentam com um programinha impresso, não houve ninguém, não houve a população, reúne uns tecnocratas aí entre quatro paredes e dizem, está aqui o programa, como há um que até apresenta com um livrinho assim. Ora, programa desses, até por reembolso postal eu conseguiria. É só mandar para o professor Jaguaribe, pedir a ele, ele manda um. Ora, o país precisa de ideias fundamentais, de ideias mais, de credibilidade.